Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Jogos para Playstation 4, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Obrigado por assistir o nosso vídeo pessoal, não deixe de deixar o seu like mais favorito, estará ajudando muito na divulgação Inscreva-se no canal e fique por dentro das gameplays, vlogs e muito mais que estarei trazendo para você Um forte abraço do Imperius, até a próxima!